Oi gente, tão me vindo bem? Tô com a música no fundo, espero que sim, tá? Então gente, joguinho rápido. Vieram me perguntar o porquê eu como tanta comidinha fitness e estou com o shape em dia. Bom gente, seguinte, eu faço todos os alimentos que eu gosto na versão fitness. Eu procuro trocar o açúcar por xilitol, que é um adoçante com baixo índice glicêmico, pra não elevar rapidamente, no caso, o meu nível de açúcar no sangue, a minha glicose, né? Para que eu tenha, digamos assim, uma menor propensão ao cúmulo de gordura. Então, essas são as estratégias que eu uso porque eu tenho muita, muita vontade de doce. Eu sou doceira, muito doceira. Então, eu tenho sempre uma receitinha de bolos fitness, de panqueca fitness, Enfim, agora vocês viram que eu postei hoje o pavê fitness que eu pedi pra minha vó fazer pra mim, a torta de Natal. Então, eu tô sempre comendo alguma coisa na versão fitness pra ter adesão à minha dieta. Porque eu não procuro fazer uma dieta restritiva, eu não gosto. Eu nem conseguiria, porque eu adoro comer bem e comer livre. E porque eu gosto de ter os meus resultados ao longo da minha vida. E uma vez eu vi um gráfico que ele lincava a dieta restritiva e perda de gordura corporal. Então, o que aquele gráfico me mostrou uma vez num paper que eu li? Que as pessoas que restringiam carboidrato, em um curto prazo, elas tinham muito mais perda de gordura corporal. Mas, a longo prazo, o gráfico mostrava que o organismo se adaptava e que haveria uma estabilização. E que essa estabilização aconteceria tanto pra quem ingere ou quem não ingere carboidrato. Então, a longo prazo, o que aconteceria é que você cortando ou não carboidrato, o seu metabolismo estaria já, no caso, equilibrado pra essa nova condição. E aquela queima de gordura corporal nos primeiros meses não iria mais acontecer. Então, você, de repente, estaria naquele momento que você chegou num impasse. Então, eu sou anti-dieta restritiva. Eu tenho um processo de reeducação alimentar junto à nutricionista. Eu tenho nutricionista esportiva na minha clínica. Eu tô sempre calculando no software, junto a ela, a minha dieta. Ela, no caso, oferece a vocês todos esse aporte de dieta bem elaborada. Porque o que eu como hoje não é o que eu vou comer amanhã. De dois meses eu tô reestruturando a minha dieta. Porque a minha taxa metabólica basal hoje é uma, daqui dois meses é outra. Quanto mais massa magra eu ganhar, mais eu tenho que comer se eu quiser seguir evoluindo. Porque é maior a minha taxa metabólica basal. Então, eu considero chave, chave mesmo, você ter um acompanhamento nutricional. Você ter um processo de reeducação de hábitos. Você não ter uma dieta restritiva. Eu não tenho dieta restritiva. Eu como gordura, eu como carboidrato, eu como proteína. Eu tenho um processo de reeducação alimentar. E isso é muito chave pro seu resultado ser permanente. Inverno, verão, eu estou igual. A cada ano que passo, eu estou melhor. Porque eu vou evoluindo gradualmente e com saúde. Então, gente, essa é minha deixa de hoje pra vocês. E aproveitem as receitinhas fitness. Agora eu vou dar uma lida no que vocês estão meio falando. Gente, estou te vendo ao vivo, isso é um sonho. Oi, Fábio, tudo bem? Eu sei que muitas vezes mostra panturrilha. Gente, se eu mostrar panturrilha aqui, porque eu estou de meia. A coisa vai ficar muito feia, porque a pessoa anda de meia em casa, gente. Mas tá, vou mostrar, tá? Tá, gente? Então, vocês notam que eu seguro bastante massa magna na minha dieta. Eu tenho uma alta proteína, sempre reequilibrando ela pra minha nova condição física. O que permite que eu tenha uma reconstrução muscular facilitada. Eu tenho suplementação que estimula minha síntese proteica. Então, essa proteína que eu estou ingerindo, ela vai ser sintetizada. Porque não basta apenas ingerir, o metabolismo tem que processar. E aí entra a esfera médica pra nos auxiliar também, além da nutrição. Então, vamos ver o que vocês estão falando aqui, tá? Que eu não consigo falar e ver ao mesmo tempo. Então, gente, tudo bom? Tem gente dizendo que você é simpática, agradeço vocês. Todos por esse carinho, tem muito coração aqui. Gente, que gente querida. Sério, eu amo vocês. Muito coração. Eu não sei, gente, tem muita coisa. Então, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Eu quero saber se alguém tem uma dúvida, alguma coisa, algo pra me perguntar. Que tem alguma dificuldade na alimentação, tá? Feliz Natal pra quem me tá me desejando. Porque da outra vez eu vi que eu perdi a pergunta de uma menina, que era acerca do ZMA. Que até um outro moço depois me perguntou no inbox. O que que é ZMA? Então, gente, ZMA é lezinco, magnésio e vitamina B6, tá? Chamam de ZMA. E a menina, ela me perguntou acerca do ZMA. Se eu achava que ajudava, no caso, no ganho de massa magra, na definição corporal. Eu li papers que linkam o ZMA com a indução do hormônio testosterona. E esse hormônio, ele ajudaria na perda de gordura corporal e no ganho de massa magra. Então, voltando ao assunto da live anterior. Só pra deixar esclarecido, pra quem não sabe o que é ZMA, que me perguntaram em box, é zinco, magnésio e vitamina B6, tá bom? Que também ajuda nas unhas e cabelos. Quanto de carbo diário pro Dani? Então, Dani, eu tenho... Na verdade, eu calculo a minha dieta assim. Qual é a minha estratégia? Eu bato as minhas quilocaus assim. Primeiro, eu calculo a quantidade de proteína que eu preciso e o resto eu distribuo em 60% carboidrato e 40% gordura, tá? Então, é assim que é a minha estratégia. Vamos ver. O que comer depois do treino pra ganhar massa magra? Tem um moço me perguntando. Então, você tem que equilibrar proteínas, carboidratos e gorduras. Sempre você tem que ter a questão da proteína alta e o seu metabolismo funcionando pra sintetizar essa proteína. Esse metabolismo funcionando pra ajudar na metabolização do carboidrato e dos lipídios, pra não ter acúmulo de gordura. Assim, você vai conseguir hipertrofia. Tem vários alimentos com alto valor biológico. Por exemplo, proteínas tem tilápia, tem frango, que são carnes magras de alto valor biológico. Então, pra quem quer também ter carne magra vermelha, né? Eu evito um pouquinho, porque eu já tenho a minha vitamina B12 bem alta. E carne vermelha tem vitamina B12 bem alta. Então, eu vou mais pela branca, tá? Então, gente, isso aí é o geral que eu li, é o que eu como. Mas cada um tem que consultar o seu profissional da saúde, sua nutricionista, calibrar pra si, calibrar pro seu estágio físico. Eu estou aqui falando acerca da minha experiência e do que eu li. Então, um beijo. Respondi algumas coisinhas e vou indo que a conexão tá lenta. A internet aqui não tá das melhores. E tenham um ótimo Natal!